Ex-Cataplash! Fala galera, tudo certo? Aqui quem fala com vocês é o Jonathan e no vídeo de hoje eu vou contar a história do homem que lutou contra o lobo e não morreu. Ele, Slade Wilson, o Ex-Terminador. Ele foi criado por duas pessoas que são muito importantes no ramo dos quadrinhos. Marvel Wolfman e George Paris. Por quê? Não tá acreditando que eles são tão importantes assim? Bem, junto a eles criaram a HQ Cris nas Infinitas Terras que é sem sombra de dúvidas uma das sagas mais importantes dos quadrinhos pois ela foi responsável por renovar todo o universo da DC Comics. Slade Wilson surgiu na segunda edição dos Novos Titãs e logo nessa edição ele se tornou o maior inimigo do grupo. Eu vou contar como ele virou o maior inimigo dos jovens titãs mas que tal primeiro nós contarmos a história de Slade Wilson até ele se tornar o Ex-Terminador? Bem, não existem informações sobre a infância dele. Só existem registros sobre a sua origem a partir dos 16 anos quando Slade mentiu a sua idade para poder se alistar no exército. Slade serviu na Coreia e seus feitos fizeram com que ele fosse promovido a Major. Um tempo depois, ele conheceu o Capitão Adeline Kane que tinha sido encarregada de treinar soldados em novas técnicas de combate. Ela rapidamente ficou espantada com o desempenho de Slade e se ofereceu para ensinar técnicas de combate especiais para ele. Com esse treinamento particular, Slade formou-se como o primeiro da turma e foi promovido a Tenente Coronel. Em pouco tempo, Adeline e Slade se apaixonaram e logo depois se casaram. Mas a lua de mel deles foi um pouco curta porque a Guerra do Vietnã tinha se agravado e Slade foi chamado de Voltação. Mesmo sendo curta, essa lua de mel fez com que Adeline engravidasse e depois desse à luz a Grant Wilson, o primeiro filho do nosso anti-herói. Depois de voltar do Vietnã, Slade se ofereceu para um experimento que iria torná-lo resistente a soros da verdade. Para isso, ele recebeu um soro derivado do hormônio adrenocorticotrófico para estimular as suas glândulas adrenais. Depois do experimento, Slade entrou em coma e quando acordou, viu que ele era capaz de usar 90% do seu cérebro e só a força, reflexos, velocidade e resistência foram aumentados em níveis sobre-humanos. Além disso, Slade também começou a se regenerar de ferimentos mais rapidamente. Após se recuperar, Slade tentou voltar para o exército, mas ele foi rejeitado. Depois disso, Adeline deu à luz a Joseph, o segundo filho de Slade. Em uma viagem à África, Slade aprendeu a caçar e isso fez se sentir vivo novamente. Assim, ele virou um caçador profissional. Para você ter ideia, ele era tão bom que ficou muito famoso e muito rico. Numa noite, Adeline foi atacada por um grupo de mercenários que estava em busca de um homem conhecido como o Ex-Terminador. Ela até conseguiu revidar, mas um deles disparou uma bomba de gás que a deixou inconsciente. Depois os homens sequestraram Joseph e foram embora. Slade então revela para sua esposa que ele não era mais um caçador. Na verdade, ele era um mercenário, conhecido como o Ex-Terminador. Ele então vai para o paradeiro dos sequestradores que queriam saber quem mandou que Slade matasse o General Akba Adar. Nosso anti-herói se recusou a dar informação, pensando que ele poderia acabar com todos os mercenários e salvar a vida de seu filho. Infelizmente, Slade não foi rápido o suficiente. Os mercenários cortaram superficialmente a garganta de Joseph, o tornando mudo. Adeline tomou ódio de Slade por ele ter confiado muito em si mesmo, colocando a vida de Joseph em perigo. Assim, ela decidiu dar um tiro na cabeça dele, mas os reflexos de Slade conseguiram salvar a sua vida. Mesmo assim, a bala perfurou o seu olho, e é por isso que até hoje ele usa aquele tapa-olho, ou você pensou que o tapa-olho era só uma questão de estilo? Bem, depois disso, Slade se separou de Adeline e ficou longe de seus dois filhos. E foi assim que Slade Wilson se tornou o Ex-Terminador. Agora falando como ele virou um inimigo dos Titãs, tudo começou quando a organização criminosa Coméia decide contratar o Ex-Terminador para que ele destrua os novos Titãs. O mercenário exige o pagamento adiantado, a organização recusa e tenta matá-lo, mas Slade consegue escapar deles. Na verdade, eles só atacaram o Ex-Terminador para conseguir captar os movimentos dele. Assim, eles poderiam recriar os seus poderes. E para testar esses poderes, a Coméia escolhe Grant Wilson, o primeiro filho do Ex-Terminador, que tem ódio dos Titãs. Grant assume o nome de Devastador e decide cumprir o contrato da Coméia. Bem, os poderes de Slade foram demais para ele e fizeram com que ele morresse. No final da HQ, Slade decide cumprir o contrato que seu filho assumiu e capturar ou matar todos os Titãs. Ele até conseguiu fazer isso na saga O Contrato de Judas, onde ele fez com que a heroína Terra se juntasse aos Titãs para descobrir as identidades secretas e as fraquezas de cada membro da equipe. É importante eu falar que a Espada do Ex-Terminador é feita do material Prometeu, que foi criado pelas indústrias Dayton, a empresa de Steve Dayton, que é o pai adotivo do Mutano, e também é o antigo heraimento lá da Patrulha do Destino. Talvez eu faça um vídeo sobre esse grupo. Coloquem aí nos comentários se você apoia essa ideia. Esse metal possui propriedades regenerativas, podendo regenerar desde partes de corpos humanos até uma explosão nuclear. Imagina só como seria péssimo se uma bomba nuclear ficasse se regenerando sem fim. Bem, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like e lembre-se de se inscrever no canal. Para ficar sempre ligado em novos vídeos, não se esqueça de seguir o canal nas redes sociais. Um dupla H para você!